Olá tudo bem com vocês. A Chevrolet realizará um feirão na fábrica de São Caetano do Sul, no próximo fim de semana, prometendo as melhores condições do ano para quem deseja comprar um veículo da marca. Os modelos mais vendidos no Brasil, como Onix, Tracker e Montana, terão descontos que podem chegar a 20 mil reais. Essas condições especiais serão válidas apenas nos dias 21 e 22 de setembro. O Chevrolet Onix 2025, por exemplo, será oferecido por 79.990 reais na versão de entrada 1.0 manual, cujo preço normal é 90.190 reais. Para esse modelo, também haverá planos com entrada de 24.990 reais e parcelas fixas de 1.378 reais. Já o Chevrolet Tracker 2025 terá versões com preços a partir de 119.990 reais. valor da versão voltada ao público PCD. Além disso, os descontos para o Chevrolet Kinox podem chegar a 30 mil reais. Durante o feirão, a Chevrolet exibirá todos os seus modelos para o público interessado, incluindo o novo Blazer EV e outros veículos já conhecidos, como o Spin, S10, Traio Blaser, Silverado e Camaro. O evento ocorrerá na fábrica da GM em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, nos dias 21 e 22 de setembro, das 9 horas às 18 horas. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!